Tem ouvido por aí que o nazismo é de direita, que o nazismo é de esquerda? Neste episódio vou explicar um pouco tanto do comportamento social quanto do comportamento econômico do governo nazista para você compreender melhor essa história. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris Este debate basicamente só existe aqui no Brasil. Para o mundo todo, principalmente na Alemanha, o nazismo é um governo de extrema direita. A confusão ou má intenção utiliza do nome, das coisas ou até mesmo de pequenas medidas para tentar jogar esse período terrível na história do mundo para a esquerda. No entanto, numa análise geral, principalmente observando o que o próprio Hitler dizia, fica claro que o nazismo não está no campo da esquerda e sim no da direita. O principal argumento para tentar jogar o nazismo para a esquerda é de utilizar a questão do nome, afinal nazismo significa nacionalsocialismo. Neste momento você vai estar falando Ah, você tem socialista no nome? Então é de esquerda. Mas não. Se você observar em muitos partidos políticos, pelo Brasil e pelo mundo, vai observar que muitos deles carregam social ou socialismo no nome e não necessariamente são de esquerda. Basta ver, por exemplo, que Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo Partido Social Liberal. E, obviamente, Bolsonaro não é socialista. Só que o mais importante é entrar no contexto da Alemanha. Hitler colocou no socialismo o nome do partido para se aproximar dos trabalhadores alemães. Isso porque boa parte dos eleitores da Alemanha eram trabalhadores que estavam mais próximos do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata da Alemanha era mais próximo da esquerda, porém já aceitava o capitalismo. O único partido comunista realmente da Alemanha era o Partido Comunista Alemão. Sendo assim, Hitler não tinha a ideia socialista, apenas o uso do nome para chegar a essa camada de eleitores. Além disso, mais importante de ficar preso a um simples nome, é importante ver a atuação do Partido Nazista e também do que o próprio Hitler falava. No livro escrito por Hitler, de nome Minha Luta, ele deixava claro que não podia separar antimarxismo de antissemitismo, a perseguição aos judeus. E afirmava que o povo alemão tinha exatamente dois grandes perigos, o marxismo e o judaísmo. Neste segundo, Hitler ainda se referia como uma doença pestilenta. No livro, Hitler ainda deixava claro que tinha que aniquilar o marxismo. Inclusive, os marxistas foram os primeiros a serem levados para os campos de concentração. Tudo isso não está aberto a dúvidas ou discussões. Todo esse ódio ao marxismo, ao comunismo, está escrito no livro de Hitler, escrito pelo próprio Hitler antes de chegar ao poder e que você pode acessar na internet facilmente. Hitler, inclusive, determinava aniquilar o marxismo. Inclusive, os marxistas foram os primeiros a serem levados para os campos de concentração. Tudo isso não está aberto a discussão ou debate. Está no livro escrito pelo próprio Hitler, que pode ser facilmente encontrado na internet. Para completar, para chegar ao poder, Hitler busca apoio da burguesia, que não precisa nem dizer que é uma coisa totalmente impossível em um governo comunista. Os nazistas, inclusive, seguiam as ideias de Edmund Burke, com o pensamento dos conservadores, e os uniu ao ideal nacionalista. Com a ideia de valorização das tradições, restrições de direitos e liberdade, e que criou, sim, o conservadorismo nacionalista. A atuação da economia também era oposta ao comunismo. A Alemanha de Hitler era totalmente contrária ao intervencionismo completo, com a abolição da iniciativa privada. Donald, Volkswagen, BMW, Audi, Bayer, Hugo Boss, entre muitas outras empresas, não tiveram suas empresas tomadas pelo governo, muito pelo contrário. Lucraram muito com o governo nazista e ganharam muito mais fama. Por outro lado, os liberais de direita tentam jogar novamente o governo nazista para a esquerda, alegando a questão do controle de preços de produtos. Porém, isso só ocorria para conter a inflação no país, que já era grande e que poderia crescer ainda mais com o projeto de acabar com o desemprego no país. Desta forma, não só a medida de controlar os preços dos produtos foi feita, como também o congelamento dos salários, o que acontece, por exemplo, em um governo de direita no Brasil atualmente, que os salários estão congelados e, inclusive, querem congelar o salário dos servidores. Além disso, o próprio projeto de criação de empregos estava mais ligado à direita do que à esquerda, afinal, o grande foco era a união com a iniciativa privada, fazendo alianças com grandes empresários, como as empresas que citei anteriormente. Na época, o governo também aboliu as centrais sindicais, novamente uma medida muito mais ligada à direita do que à esquerda. O nazismo pode até não ser considerado próximo à direita liberal, porém está muito ligado ao que é defendido pela direita conservadora. Só que o fato, e que está registrado no próprio livro de Hitler, é que o socialismo, o comunismo e a esquerda eram inimigas para Hitler. Desta forma, não há dúvidas que, tanto no comportamento social como no grosso da economia, o governo de Hitler, o governo nazista, era um governo de direita. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu! Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!